Tava aqui me preparando pra jogar um multiverso e aí caí na notícia de que um beta de diabo foi descoberto, vazou, minha nossa, vai ter beta de diabo 4 logo, não sei o que. E aí eu fui ver, mano. E o que que originou toda essa notícia, né? É a seguinte, deixa aqui uma gameplayzinha rolando, mas é essa imagem aqui. E essa imagem saiu da onde? Aparentemente no fórum o Allred teve um usuário que mexendo nos arquivos ali, fazendo um datamine da Battle.net, ele encontrou o instalador. Ele coloca uns track, eu não tenho nada disso aqui. Ele encontrou um instalador do Diablo 4, tá? E aí aqui está o tal da imagem, né? Que ele pegou e tudo mais. E aqui realmente fala do Base Game, Diablo 4 Installation, fala até da localização do arquivo. Enfim, mano, tem informação aqui, a galera já ficou maluca, vários portais aqui no Brasil noticiaram que um beta estaria próximo. Olha, é o seguinte, é impossível ter um beta chegando aí de Diablo? Não é, tá? Não é. Mas eu tenho fontes, eu tenho um tio que trabalha na Nintendo, tá? Mentira, tá? Quem entendeu, entendeu. Essa do tio que trabalha na Nintendo, essa é a antiga. Antigamente, quando tinha internet, todo mundo tinha um tio que trabalhava na Nintendo e sabia das coisas. Enfim, é, mas tenho fontes, tenho fontes aí. Deixa a gameplayzinha rolando, tá? Tenho fontes, é uma gameplay aleatória de... Necromante, só pra gente trocar uma ideia. Tenho fontes, tenho fontes, tenho fontes, que dizem que Diablo 4 está pronto, tá? O jogo está pronto, pelo menos no quesito de... Na base, né? No game base, ainda tem muitos detalhes pra ser feito, porque você tem que fazer, né? O processo de desenvolvimento. Primeiro é conceito, depois desenvolvimento, né? Que é onde pega realmente a grande parte do negócio. E depois vem finalização, né? Depois que você faz a finalização, aí você tem etapa de correção de bugs, né? Durante todo esse processo, mas aí você tem os testes. E nos testes você tem uma lista de bugs, e é essa lista de bugs. Você volta pra etapa de finalização e programação, e você vai fazendo esse loop até o jogo amarrar. E às vezes é nisso que os jogos se perdem, né? Não dá tempo, né? O prazo fica muito curto, e é aí que eles se perdem. Eu não sei qual o grau que está Diablo 4, sobre isso eu não tenho informação. Mas o que eu sei é que o jogo está nesse momento finalizado, o jogo está pronto. Ele está em etapa de processos finais pra ser feito. Então, tem artes que faltam, alguns efeitos estão sendo melhorados, algumas coisas estão aparecendo. Se você ver a playlist de Diablo 4 aqui no canal, você vai ver que a gente já conversou bastante sobre a questão do desenvolvimento do jogo. Mas que nesse momento, estão testando o jogo direto, né? E tem que ser pela Battle.net, porque também faz parte do teste, é equipe de desenvolvimento, tá? Então, realmente, esse teste está por pessoas contratadas. Se você já assistiu o jogo, uma série que chama Mythic Quest, ela tem na Apple TV ou em fontes não oficiais, né? Ela é uma série, inclusive, eu acho que é patrocinada, financiada pela Ubisoft. E tem os testers, né? Que nem eles chamam, né? Então, hoje tem muito teste aberto, mas antes do teste aberto chegar ao público, ele passa pela equipe de contratados da empresa. E essas pessoas são profissionais, literalmente, em jogar e identificar as coisas e relatar isso. E tá nessa etapa do desenvolvimento do jogo, tá? Então, que já é, mano, etapas finais, acabamento e tudo mais. Mas é etapa de teste, e esses testes estão sendo feitos pela Battle.net. Então, são pouquíssimas contas de pessoas que estão sendo pagas pra isso, né? De desenvolvedores que vão identificar erros, problemas, artes que não estão entrando, enfim, detalhes do game, tá? De novo, é impossível que a gente tenha uma beta em breve? Com o jogo feito e com esse beta sendo redondo, não. Porque quando esses testers, eles dizem, cara, o jogo tá ok pra ir pro público, aí talvez a gente veja uma beta, talvez eles abram, tipo, algum mundo, algum cenário, algum nível, enfim, alguma demo pra acesso ao público, né? Mas por ser uma demo não controlada, que aumenta a gama de máquinas, então não é que nem, por exemplo, uma Blizzcon. A Blizzcon, eles têm as máquinas deles rodando o jogo, né? Com debug e tudo mais. Mas quando eles lançam pra gente, vai ter gente no mundo inteiro jogando, né? Então, realmente, a parte de testes pro público, ela tem que ser bem validada por este teste fechado. Então, essa imagem é do teste fechado, tá? Dependendo do desempenho, é possível, sim, que a gente tenha uma beta pública antes do lançamento do jogo. Eu acho que não, tá? Eu acho que não vai ter tão cedo. Minhas fontes não dizem isso, mas... É, o que minhas fontes dizem é que neste exato momento, sim, tem bastante gente no mundo... Ah, talvez a gente tenha acabado já o vídeo do rapazinho. Tem bastante gente no mundo... Não, não, não. Não, não, não. Algumas pessoas. Provavelmente um número seleto aí. Vai, devo chutar o quê? Umas 30, 40 pessoas? Talvez por aí. Que estão zerando o Diablo 4 em loop com todos os personagens para procurar erros, para fazer testes, para ver como o jogo tá, tá? Mas é uma equipe fechada e talvez, se passar isso muito na aprovação deles, eles anunciem beta com data de lançamento, que seria bem legal. Vai ser legal acompanhar os betas para a gente começar a se preparar para o lançamento. Que vai ser um sucesso. O tanto de portal que noticiou a possível beta já mostra que existe um hype, existe uma procura em cima do jogo. Eu acho que esse hype, eu acho que essa procura aí é um sinal de que, de fato, eles devem estar tomando um certo cuidado com o lançamento do Diablo 4. Até porque o lançamento polêmico do Diablo Immortal não foi muito bom para o Diablo, para a franquia Diablo num geral, né? Enfim, me conta aí se vocês acham que a gente tá perto com tudo que a gente já viu. Se você não viu, eu fiz a cobertura aqui já de todos os personagens das gameplays que já temos, de desenvolvimento, os vídeos que eles mandam lá secretos. E em breve aí vai ter a atualização trimestral também. Assim que tiver tudo, eu trago para vocês, tá? Mas no momento aí essa beta está bem mais distante do que parece. Os queridos, obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de ver o resto dos vídeos de Diablo 4. Eu vou deixar a playlist no topo da descrição se eu não esquecer, mas se não você procura Diablo Patife aí que a gente cobriu tudo de pré-lançamento já do jogo, tá bom? Em breve mais conteúdo. É nóis, tamo junto, até a próxima e tchau.